A localização pelos policiais do 30º Batalhão de Drogas, no Jardim Paraíso. Eles foram checar uma denúncia e flagrar um moleque menor de idade vendendo entorpecentes numa cara de pau sem tamanho. Pelo jeito, pelo dinheiro que ele tinha, já tinha vendido alguma coisinha, né, irmão? 11 pinos de cocaína, 20 buchas de maconha e dinheiro trocado. E um menor apreendido, é esse mesmo, Carol? Exatamente. Ali é um local já conhecido pelo tráfico de drogas. O indivíduo que foi encaminhado, também já havia sido preso dias antes, pelo mesmo delito, foi pego novamente com essa quantidade de drogas, dinheiro trocado, executando ali o tráfico na região. Era um menor, já tinha passagens, então? Exatamente. Já é conhecido da equipe policial. E o traficante, ele usa o menor? E o menor, ele acaba vislumbrando, né, achando que é um caminho correto e não é. É perdição, né, Carol? Exatamente. Se aproveita ali da fragilidade, né, do código penal em relação a isso, para praticar o delito, haja visto que a punição é inferior à do maior de idade. Você falou que ali é um ponto, né, de tráfico, uma biqueira, porque ele já tinha dinheiro trocado, então, já tinha vendido algum material, né? Exatamente. Nós recebemos diversas denúncias desse endereço pela execução do tráfico de drogas ali na região. Mais uma vez encaminhado, Carol? Mais uma vez detido. E quantas vezes for necessário, as equipes vão estar em cima para conter o tráfico de drogas ali no bairro. E a população pode fazer a denúncia anonimamente, né, Carol? Exatamente. Nós contamos com o apoio da sociedade aí para fazer a denúncia e nos passar as informações para que a gente possa concluir um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto